Legendas por TIAGO ANDERSON 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 100% de stamina, vou pro sparring Você anda pra caramba, pô Dessa eu não sabia não Ou você pode fazer bug igualzinho do alo também, pô Um atalho efetivo, pode Com o endilo? Dá pra fazer O que fazer o alinho? Deve estar nesse lado aqui, né? Tava longeão pra caralho, velho Já tá mesmo, que eu não ouvi não Também não ouvi não Eu ouvi bem fraquinho É uma no lago ali, ó Vai lá, Leon Que é fulco Faz, tem certeza que não é esquizoprenia? Pode ser também, né, velho Nem que eu não entendi nada É, eu não ouvi alo não Eu ouvi, velho Mas como meu fone, né, lá, essas coisas Se você não é mais ilustrativo, mano Cara, tu é rico, cara Não ia pra isso, Viper Eu não deixava O que? Falou que tu é rico O cara planejando comprar o Path of Titus Pra ver quantas semanas ele fica sem comer o cara Tem um bicho na água ali, que bicho aquele na água, velho? Será que não é o alo? É um shunt Não sei É um shunt, cara Vi, já viu a gente, Leandro Acho que tu tá olhando pra cá Então é paradão ali, não sei que tu tá olhando pra cá, não Tem outro bicho chegando ali, ó Que que bicho que ele tá chegando? Não sei, não É um parque, é um parque É um parque, ele... É um parque e ele pega a gente na carreira, viu? Eita, mano Vai lá, Leon Dá uma mordida aí que ele pode vir E aqui no bot, pô Dá uma mordidinha só nele, Leandro E corre pra mata que ele morre, já Continua correndo Continua correndo Pô Ele não foi atrás de você, não Mas não para de correr, não Tá no lado Eu acertei ele já Fica no bot, hein Acertei Ele vai deitar e tu morde de novo Eu levei um Andy Boreste, já Cura a tela, tu fica rápido Ele tá indo pro outro lado Ele tá indo perto do Viper Ele tá indo perto do Viper Morre de sai, Viper, morre de sai Eu morri, Viper Eu morri isso também Morreu, morreu 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 Era pequeno então Não Morreu Isso era pequeno assim Era pequeno, pô Era tão pequeno, não Era tão pequeno, não Era tão pequeno, não Era não, rapaz Mas eu dei três mordidas nele Eu dei três mordidas nele também, fi Cara, é porque ele morreu muito rápido, pô Não deu nem cinco, não Três mordidas, o Pac não morre devagar não Quando não acerta três mordidas, a torne Mas ele ficou parado Tô achando ele bem pequeno mesmo, pra ser puro Mas o Pac ele é menor do que o Dilma, só não sei quanto É não, pô Ele é... Eu sei que o Viper Viper fatiou, passou e matou Aqui é o brigado Dá três no alo Cadê o alo? Eu disse que eu não tava ficando no lago Pega água, três chances Povado, saco, eu tô pequeno Pega o bot, pega o bot, pega o bot Pega o bot Eu disse que eu não tava ficando louco, pô Agora vamos embora Doeu o fu, Leandro Calma, porra Aqui eu tô no lado ruim Eu mordei ele Eu acho que ele não tá bebendo água do bot não, hein Vai, Viper, vai, vai Boa Viper, sai 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 Viper, sai Sai agora São três mortinhas Não, são três só Viper Vaza, vaza, vaza Corre, tá indo atrás de tudo Tá indo atrás de tudo Viper, relaxa, relaxa, relaxa Calma, calma Calma pessoal, calma Larra de agonia, larra de agonia Aí O Shunt tá falando que não... É... É porque não pode, é só três, esqueceu? Primeiro acertei? Eu acho que acertei a primeira não, pô Boa, 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 boa E ele pode ficar deitado não? Calma, calma, sai, sai Vai, Viper, não pode atacar mais agora não Cuidado Eu disse que... É, mesmo se você errar, só pode ser três Mas sei, cara, sei lá onde é essa praga Sai, 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 Tegar Boa, boa Um de vocês aí dá duas só Dá duas só Tá indo atrás, Tegar Tá indo atrás, Tegar Tá indo atrás Tô vendo Morreu, 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 morreu Morreu, morreu Outro alo, outro alo Outro alo chegando Outro alo chegando Eita porra Deixa eu amassar? Não, 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 deixa eu ir Acabou, acabou Ó, tem um ult a ele What the fuck? Vai ameaçar ele? Veja Ué Ué, e ele... Eu sou da senhora Eu sou da senhora Foi embora, foi embora O que é? Foi? É, a gente vai colocar ele no seu agora? É, tem um outro aqui Não, eu tô vendo ele ali Ele tá com alo Por algum motivo Não sabia que podia me speck aqui não Ou pode Não sei A caça aqui é safe? É, essa aí Só pode ficar... É, você só pode ajudar o amiguinho Se ele estiver em apuros Se você estiver visível perto dele, sabe? Se você estiver longe Se você estiver escondido no meio do mar Não sei, velho Aí dá Nem pode emboscar o bicho Já não pode fazer emboscado Não, ó, ó Pode Só ia vir todo mundo em fileira Visível, cara É tipo, é no radar Ali perto? É no radar, sabe? Tipo, não... Tá dizendo aqui só visível Mas eu acho que dá pra considerar Se você estiver perto Tô vendo Tô vendo E nem se pode caçar Apex Nesse server Tô procurando aqui pra ver Tch você está recebendo pra isso Agilize Pai de comer Agilize Deixa eu ver se eu acho Onde é que estão as regras? Ah, ai não Chama, chama, chama Chama, chama Chama, chama Chama Viper Chama Viper Ah, não Eu faço tudo Vai magoar Não Eu gostava mais quando o Torninho Sabia as regras Porque o Tch é muito devagar É lerdo, né? O Tch é O Tch é Muito devagar Não, ele tá jogando A gente não consegue ver Transição simultânea Do que os caras estão falando Não Era pra ele estar ali o tempo todo Lendo o chat Aí, ó Fale pra gente entender o que tá falando no chat Mas vocês querem Querem saber os assuntos que não tem a ver? Claro Mas a sua obrigação é essa Tá entendendo A gente chamou pra troca mesmo O Furo é professor de inglês feito nas costas Então não adianta falar com o Furo O professor de inglês que a gente tinha na tropa não era É falso Não, é pirata, pô Ele é É o Jack Sparrow Dos inglês Ela não tá recebendo o suficiente Na esquerda, na direita, no médio Ah, Mixed Mixed Daí tinha só Carnívoro com herbívoro Deixa eu ver aqui Rapaz, a gente traduziu isso pra você Antes de você ler aí Pô Eu queria saber se tinha dinossauro com dieta específica Tipo, Dilo não pode atacar dinossauro maior do que Alberto Por exemplo, sabe? Deixa eu ver aqui Ah, não dá essa ideia não Que o servidor tá cheio de frusagem Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá Vamo lá, vamo lá, vamo lá Vamo lá Vá atacar A 90 e isso não ficou certo Vamo atacar Não, 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 dá uma olhada Vamos analisar as fotos Vamos examinar As vezes ela tá toda cagada Deitada Vamo agir? Tem um bicho aqui, tem um bicho aqui, tem um bicho aqui. Vocês tão cegos, cara, agora aqui na frente. Tem carcaça, porra. Tem carcaça. Leandro. Leandro, caraca. Meu amor de... Não falou? Ele não falou nada, não, com a gente, não. Ah, é como falou agora, bruh. Tem carcaça. Ah, tem o Sara, porra. É de Apex? É de Apex? O Sara pode. Dilo... Ah, então pode. Dilo maldoso, ele falou. Deitou. Vai, vai, vai. Três, três, três. Vaza, vaza, vaza. Vazei, rapaz. Boa, boa. Hum, ficou nervosa. Matou o Juve, matou o Juve, matou o Juve. Matou não, tá deitado. Matou? Aquele lá empacotou. Deitado na cara, enfiado no chão? Matou? Matou? Ah, matou. Pra mim, tava deitado. O que ele falou aí? Quem é que tá na minha placada? É... Fala que é Austro, é Austro. Fala Austro. Fale muito aí, cara. Fala que é Austro, é Austro. Meu pequeno filho morreu. Meu pequeno filho morreu de caralho. Matou o Juve, velho. Cara, ele ficou doido. Ameaça ele, ameaça ele. Relaxa, deixa ele sangrar. Calma, tá muito nervoso. Não, é porque a gente não pode morder mais ele. Tem aquela recorde. O Leandro foi bandido justamente por isso. Matou um bicho e ele foi lá em cima matar o outro. Mas ele não tá saindo. Então pode matar ele. Pode ou não pode? Sei lá. Ah, deixa essa fraga aí também, cara. Ah... A carcaça, a carcaça. Calma, 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 calma. Torninho, rapaz. Maldito, o Torninho até é burro, hein? Rapaz, estão sempre... São o Giga Juve, quem matou isso? Torninho, pô. Valeu, valeu, teu meu herói. Cara, não tinha nem como, pô. É carcaça de Giga Juve nunca vai acabar, pô. Caralho, velho, maldito. Bora, todo mundo dando uma mordida no Torninho, vamos. Não, vai matar, pô. Deixa o Giga aí, pô. Deixa o Giga aí, já foi. Puta que pariu, velho. Eu ainda visei, deixa essa fraga aí. Não, não, quem mordeu o Juve? Foi tu. Eu falei bom, Torninho. Ah, não, pô. É o cara tá pensando, pô, os Austro quase me mataram. Se não fosse o Austro retardado que matou meu Juve. Xinga, 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 xinga. Aproveita, deixa. Ai, não tem palavras de xingamento. O cara matou um Giga Juve. O Vibe chama aí de idiota e muda até o tonalidade da voz, velho. Muda até o tom da voz. O idiota. Idiota. Perdido, foi meio ghost, cara. Agora é isso. Ó, tem trai... Ah, não, velho. Tem récord. Aquela direção, a gente não pode atasar não, cara. Ah, 25 minutos. Não, pior que vai ser escrito aí mesmo, velho. Não adianta, não tem desculpa. Não tem desculpa não também. Só coma, só coma. Só coma, só coma, só coma. Não, não esqueça, não esqueça. Quem fez merda é você. Tá doceiro, caralho. O cara só pensa no cune, velho. É... É, porque ele tá carente. Falei pra chamar o Sebastião pra jogar. Tostei!